Negócios e utilidade. Sempre focada em seus olhos. Lumine, oftalmologia em Alphaville. Afinal, a visão é o que nos move. Vamos conversar com a doutora Patrícia a esse respeito. A Lumine oferece que tipos de atendimentos? Atuamos nas diferentes áreas da oftalmologia, como catarata, retina, plástico ocular, e também realizamos diversos tipos de cirurgia, como cirurgia refrativa. E aqui vocês fazem também atendimento infantil. Isso, atendemos desde recém-nascidos até a idade adulta. E possui uma equipe especializada para esse atendimento. Somos em quatro oftalmologistas, todos credenciados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também pelo CRM. E atende em particular e convênio. E de que forma é feito? É feita a marcação de consultas, tanto pelo telefone fixo 4191-1237, quanto pelo WhatsApp. Que é o número 9952-14355. E tem também o site. Sim, www.lumineoftalmologia.com.br. Lá encontram-se mais informações. Lumine Oftalmologia. Focada nos seus olhos. Afinal, visão é o que nos move. Negócios e utilidade.